Oi! Tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês que me foi solicitado depois que eu soltei a bomba de que não estou mais morando sozinha e me pediram pra fazer um vídeo explicando os motivos e eu aproveitei pra trazer algumas dicas também pra quem tá pensando em sair de casa ou enfim então se você tem dúvida se realmente você quer sair de casa ou se você tá nessa luta de querer saber se é o certo ou não fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te falar tudo sobre a minha experiência e a experiência de muitas pessoas que eu vi que muita gente passa por isso mas poucas pessoas falam então de início eu vou dar um resumido na minha história já que algumas pessoas que aparecem aqui nos vídeos não são inscritos né em 2021 eu saí pra morar sozinha eu aluguei um apartamento e eu ganhava uma faixa de R$1.400 e na minha cabeça isso ia ser suficiente pra eu morar sozinha mais na frente vocês vão ver que não não teve um motivo específico assim de dizer nossa eu brigava muito ou sofria alguma coisa em casa não foi só uma vontade que eu tive mesmo eu queria ter essa experiência e acabou que eu saí assim na doida mesmo eu olhei o apartamento no dia no outro dia eu já tava fechando contrato com o cara e saí de casa em 2021 a minha vida em casa eu tenho algumas perguntas também eu tinha esquecido disso vou contando a história e vou falando as perguntas também a primeira pergunta era referente ao valor que eu ganhava mais ou menos juntando tudo com o youtube e trabalho então eu comecei a trabalhar em um trabalho CLT e aí eu ganhava uma média de R$1.500 quando era bom só que normalmente acabava que tinha mês que eu ganhava R$1.200 apenas com o youtube na época eu tava bem fraco porque como eu trabalhava CLT eu não tinha tempo de fazer além de que ponto importante eu estava na faculdade na época então na época eu tava na faculdade trabalhando CLT e morando sozinha e tendo redes sociais, guarda isso e aí juntando tudo, tudo mesmo eu acho que no final dava uma média de R$1.600 mais ou menos pra eu morar sozinha eu já fiz vários vídeos aqui mostrando quais eram os meus gastos em casa e aí só de aluguel já saía R$680 já saía do meu dinheiro então naquele dinheiro lindo e maravilhoso que eu tinha R$680 já saía e aí tinha internet, comida, lazer porque obviamente você não vai só sobreviver é pra você ter uma vida boa, né e aí enfim, juntando tudo os meus gastos davam exatamente o valor que eu ganhava então se tinha algum mês que o dinheiro era pouco ou que eu não ganhava exatamente aquilo que estava lá era R$1.700 que eu tinha que pagar todo mês e tinha mês que eu ganhava R$1.500 aqueles R$200 iam com Jesus, né porque eu não fazia mais nada e aí eu sofri bastante com isso obviamente a gente não fala muito sobre isso sobre passar dificuldades, né deveria falar um pouco mais sobre porque acabou que eu comecei a sobreviver e não a viver então eu deixava de comprar as coisas no mercado que eu queria eu deixei de ir pra academia eu deixei de várias coisas por conta disso e acabei atrasando algumas contas também durante esse período que eu estava morando lá eu até nem tinha cartão de crédito porque se eu tivesse o risco de algum problema ou de acabar tendo alguma conta e desejava era muito alto então a primeira coisa é a dificuldade eu sei que muitas pessoas estão na mesma situação que eu estava que era trabalhar e estudar ao mesmo tempo então uma pergunta que já tem aqui se morar sozinha atrapalhou meus estudos? muito 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 mesmo então se o motivo de você estar querendo sair de casa não é porque você está sofrendo algum tipo de violência psicológica enfim, física não saia de casa tem que aguentar ao máximo é a dica que eu estou dando nossa, tem uns caras trabalhando aqui gritando bem agora mas enfim tentem ficar em casa porque isso vai atrapalhar a vida de vocês todinha eu não pude trabalhar na minha área não pude estagiar porque o estágio era um valor muito baixo para o valor que eu realmente precisava para sobreviver então eu não consegui estagiar na minha área eu fui para uma área totalmente diferente da minha que acabou o meu psicológico eu trabalhei em telamarketing e também em área comercial que para quem trabalha nessas áreas sabe que é a pior coisa que você faz na sua vida então acabou que estragou o meu psicológico eu fiquei muito mal eu tive síndrome de burnô foi péssimo, péssimo mesmo e agora eu terminei a faculdade sem poder ter tido experiências que eu queria ter tido por exemplo eu só trabalhei em três áreas até hoje do direito que foi área da família, trabalho e agrário eu queria ter tido a experiência num penal eu tive muita oportunidade de estágio mas eu não pude aceitar por conta do valor porque eu precisava ganhar aquele dinheiro para sobreviver mas o valor do estágio era muito pouco então acabou que isso me atrapalhava muito então assim se você tem como trabalhar na sua área e morar sozinho, perfeito mas se você vê que é a possibilidade de você trabalhar na sua área que você está almejando e não dá para morar só não dá para você ter um dinheiro bom para morar só não vá, não vá esse vídeo é realmente mais realista para vocês verem que não é assim mil maravilhas eu achava que era mil maravilhas porque eu só assisti vídeos mil maravilhas ah, você ganha privacidade você ganha autonomia na sua casa privacidade é ótimo porque eu nem ficava em casa porque eu saia de casa sete horas da manhã trabalhava até seis e meia seis e meia, entrava na faculdade chegava em casa era onze horas da noite então assim pensem bem no que você está fazendo porque às vezes a gente acha que está ruim no lugar que a gente está mas na verdade não pode piorar mas enfim sim, a resposta para essa pergunta sim, atrapalhou muito minha área minha carreira e agora eu estou passando problemas que um deles, por exemplo é o AB porque eu fiz o AB na primeira vez no oitavo período eu fiz meio que por experiência mesmo e eu não passei eu tirei 35 pontos ou fui 32, algo assim e não passei e agora eu me demiti recentemente então eu voltei para casa do meu pai recentemente faltam uns 10 dias para o AB mais ou menos eu estou estudando tem uns 20 dias e eu admito que eu ainda estou com a dificuldade de saber se eu vou passar ou não porque eu estou sem tempo para estudar então se você tem a possibilidade de somente estudar gente, sério vocês não sabem o privilégio que é você ter aquele negócio de e só estudar sabe? nunca me faltou nada em casa eu sempre almejei mais do que realmente meu pai poderia me dar mas foi por isso até porque eu comecei a trabalhar bem cedo um dos exemplos mais básicos assim eu posso dizer é que é que por exemplo eu queria muito ter um quarto planejado mas meu pai disse que na cabeça do meu pai não era preciso naquele momento até porque a gente morava mora de aluguel mas na minha cabeça eu queria um quarto planejado e eu ia conseguir isso aí eu arrumei um emprego e consegui fazer meu quarto planejado só que durante esse período que eu arrumei um emprego e planejei meu quarto eu não estudei direito então atrapalhou sendo que meu pai ele visa muito ele preza muito pelos nossos estudos tanto meu e dos meus irmãos cara eu fico muito revoltada comigo mesmo que eu não aproveitei essa oportunidade que ele me deu de só estudar vocês não sabem como é bom só estudar mesmo que você não tenha tudo o que você quer nesse primeiro momento então lembre-se disso também quando você for querer sair tá eu sei que tem realidades e realidades existem pessoas que não tem essa opção de escolher só estudar tem que trabalhar mas eu sempre indico que você procure coisas na sua área eu sou da área do direito mas acredito que muita gente de outras áreas também está na mesma situação e vocês não sabem a falta que isso me faz uma experiência dentro da minha área a outra pergunta que tem aqui é se eu tinha ajuda do meu pai nesse período que eu estava fora não financeiramente não tá um dos assim meu pai nunca quis que eu saísse de casa porque ele sabia que ia ser a maior merda que eu ia fazer na minha vida só que ele deixou né porque meu pai sempre deixa ele o ensinamento dele é desse jeito então ele fala assim beleza você quer ir vai lá tenha sua experiência depois me conta o que você achou e aí ele não me dava dinheiro nenhum ele me dava só algumas assistências quando eu precisava por exemplo teve um período que eu fiquei sem moto sem transporte nenhum e eu vi que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida e aí eu implorei pra ele que ele me emprestasse a moto dele pra eu ficar usando ele falou beleza eu empresto mas todo o custo com a moto é sua né seu então quebrou eu que pagava gasolina eu que pagava tudo isso eu que pagava mas a ajuda que eu tinha dele era mais ou menos essa a minha mãe também de vez em quando me mandava um valor mas era um valor bem baixo era tipo cem reais pra ajuda de algumas coisas que na maioria das vezes eu usava pra pagar a conta da minha internet você indica que more sozinha sozinha mesmo? não se você tá tendo problemas em casa e tem que sair de casa e por algum motivo eu indico que você vai morar em algum lugar caso você não tenha condições né por exemplo se você ganha menos de meio quinhentos reais não sai de casa pra morar cem por cento sozinho se você vai pagar aluguel porque vai ser a pior coisa que você vai fazer na sua vida você vai sobreviver e tua vida vai ficar uma merda eu tô falando isso porque sério eu queria que tivesse um vídeo desse pra mim quando eu decidi sair de casa então prefira ir morar com pessoas então por exemplo tem sempre casa de meninas eu conheço várias amigas que moram com outras meninas enfim procure dividir um apartamento porque tu vai ver que vai ser bem menor do que você morar cem por cento sozinho eu ficava gente eu ficava muito sem dinheiro vocês não tem noção eu fiquei sem sair três meses seguidos sem fazer nada só teve durante esse período teve um dia só que meu namorado viu que eu tava assim meio na merda que eu não falava pra ninguém o grande problema também é que eu meio que eu tinha vergonha da escolha que eu tinha feito então eu tinha eu vi que eu fiz uma escolha errada naquele momento mas eu não queria que ninguém soubesse que eu tava passando por essa dificuldade e eu não contava pra ninguém e aí meu namorado começou a perceber que eu tava assim apurada mas eu não falava pra ele de jeito nenhum e aí ele começou a me levar pra sair e eu não pagava nada porque eu e Pedro a gente tem esse relacionamento que é dessa forma a gente divide tudo meio a meio e aí logo depois desse apartamento eu vi pra ficar pior ainda eu decidi alugar uma casa então eu junto com o Pedro eu aluguei uma casa e por algum momento assim como eu falei pra vocês eu precisei da casa por conta dos meus cachorros né e aí eu comecei a ter muito gasto nessa casa porque casa custa muito mais do que apartamento então eu tinha custo extra com IPTU com água com energia que tudo já era incluso no meu apartamento antigo e aí nesse momento o Pedro começou a dividir as contas comigo então foi um ok mas eu comecei a ver que eu não tinha dinheiro pra mobiliar a casa que foi outra dificuldade também que eu tive no início quando eu fui pra apartamento eu não tinha dinheiro pra mobiliar o apartamento quem me ajudou a mobiliar foi Pedro e a minha avó porque foram eles que realmente me deram fogão, geladeira essas coisas porque eu mudei pra apartamento sem nada eu só tinha meu quarto planejado que eu tinha feito naquele momento mas ok quando eu mudei pra casa eu tinha as coisas no meu apartamento meu apartamento já tava ok eu já tinha construído todo ele já tinha todos os móveis só não tinha um sofá e depois que eu não mudei pra casa a minha avó me deu o sofá só que aí eu não tinha dinheiro pra mobiliar o resto das coisas então a casa era enorme eu não tinha dinheiro pra colocar as coisas dentro da casa não tinha dinheiro pra colocar um ar-condicionado não tinha dinheiro pra ter um ar-condicionado porque se eu botasse um ar-condicionado ia ficar super caro e aí começou a ter esses problemas desse tipo nada é mil maravilhas então a gente sempre vai ter alguma dificuldade tome muito cuidado antes de tomar essa decisão de mudar pra casa porque você vai ter muito gasto é um risco que você corre então se você tá querendo mudar somente pela experiência não mude não mude fique onde você tá a não ser como eu falei que esteja realmente em uma violência psicológica e física que você não consiga mais aguentar porque você vai ver que é a pior experiência que você tem eu me demiti do meu trabalho porque como eu falei CLT é a pior coisa do mundo se você tiver a oportunidade de não trabalhar CLT não trabalhe CLT porque mesmo que for a melhor empresa do mundo que você tiver vai ser um problema pra você então eu tive umas três experiências CLT e somente em uma delas eu me senti realmente abraçada mas por eu trabalhar oito horas por dia e ter a rotina corrida eu não tinha tempo mais de fazer nada nada sério era péssimo tinha dia que por exemplo eu terminava de trabalhar eu já tinha feito tudo que eu precisava fazer já era quatro horas da tarde mas eu tinha que ficar lá até sete horas da noite porque eu não ia ter completado os meus oito horas diários né e eu ficava tipo não faz sentido pra mim eu poderia estar estudando eu poderia estar aí na academia eu poderia estar fazendo alguma coisa que era necessário eu trabalhava sábado então eu não tinha tempo pra nada e aí uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu vim morar de novo com meu pai quando ele falou assim olha você pode vir não se preocupa com nada só estude realmente se você quiser sair do seu trabalho pode sair também eu opa saí do meu trabalho não quero saber tô só com a renda do meu youtube também que não tá muito alta porque eu parei com o youtube porque eu não tinha tempo pra gravar vídeos e fazer as coisas né e aí basicamente foi isso que eu fiz saí do meu trabalho tô só com uma renda bem básica mesmo tô tentando ver se eu consigo de alguma forma trazer mais conteúdos pra cá e focar nos estudos focar realmente na carreira que eu quero seguir que é o direito tá então assim eu vim trazer rapidinho meu vídeo um vídeo da minha experiência aqui pra vocês se vocês quiserem eu posso trazer parte 2 pra falar um pouco mais sobre isso eu não respondi todas as perguntas porque senão o vídeo ia ficar muito grande mas é isso gente tome muito cuidado com essa decisão porque essa decisão pode mudar a sua vida pra pior se você gostou desse vídeo se você quer que eu traga a parte 2 deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago pra vocês se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal pra mais vídeos como esse e me siga lá no instagram também que é a guiaju underline e no tiktok que lá eu posto nos conteúdos mais fitness que também eu mesmo use a guiaju underline foi isso um grande beijo e até o próximo vídeo